Boa tarde pessoal, eu vou fazer aqui a primeira revisão da minha caixa de tijolo maciço e essa primeira revisão já vou fazer um trabalho nela, vou tirar os favos é dela que tiver cria, botar nessa outra que está aqui atrás de mim e vou botar cera, vou encher ela de cera para crescer a enxame, então vocês me acompanham no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, vocês não são inscritos e me ajuda aí pessoal, para a gente crescer e alcançar o objetivo, que é render no canal e crescer a cada dia mais e toque no sininho pessoal, para que vocês já recebam toda notificação, todo vídeo que eu postar, está certo? então me acompanhe no trabalho, vai ser um trabalho bom, vou tirar a melgueira, porque eu tenho essa melgueira pessoal porque ela tinha mel, essa abelha estava bem fraquinha e ela agora está forte, está uma abelha bem forte vamos lá, essa é a primeira revisão que eu vou fazer nela, eu ainda não tinha feito nenhuma revisão dessa abelha ainda eu botei a melgueira só para adiantar, para ela ficar sempre com ela, vamos ver como está vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos aqui Abelha tem muito pessoal Abelha tem bastante abelha Bem coladinha Não é tão fácil de sair não Esse não é uma abelha para paralisar o negócio Opa, não tem o negócio Os farros não são muito colados Olha pessoal Sai nas cria Já tem cria nova aqui Aqui pertinho para ver Eu não sei se focou Vou dar uma olhada se focou direitinho Olha aqui Estão cheios de cria Tem Esse melzinho é Então vamos Fazer um trabalho Legal nela Muita estava aqui Esse aqui é um favo mais velho pessoal Mas está cheio de cria topadinho Tem até zangão Tem zangão aqui embaixo É que tem zangão Isso aqui é tudo cria É tudo Já o ovinho já crescido Já a lavinha grande Vou fazer um trabalho legal Fazer uma troca Eu vou deixar Três Deixo três Deixo três favos Aí vou tirar esse daqui Olha aqui Está cheio de Lágua também Mas por ele ser um favo Meio atrapalhado Então já vou Putar cera nessa aqui Essa aqui já vou separar Aí eu vou botar Já uma cera nele Uma cera Vou botar aqui Vou separar daqui Outra Esse daqui também é um favo velho Vou tirar ele Da cera também Esse daqui só tem Neca Vou botar aí no canto Aquele no canquinho Olha esse daqui pessoal Um favo não tem nada Está vendo Eu só quero fazer essa troca Esse favo não tem nada Está atrapalhando Olha esse aqui que tem neca Vai pro canto Está cheio de neca Na verdade Não é neca pessoal É Xarope que eu botei Vou botar aqui Essa cera aqui Essa cera aqui é cera lisa Essa cera eu me faço Cera lisa Dá certo Dá Só que é um É mais lento É para ela que fazemos Favo Demora mais Bem eu disse que eu ia botar Essa aqui Mas eu não vou botar essa É Botar essa minha Essa minha Porque ela vai estar Uma brilha forte Vou deixar isso aqui Pronto Essa daqui também Eu vou botar na outra Para ficar forte também Vou botar as duas bem fortes Vou botar mais uma Mais um Mais um De o olho da garapa Tirar aqui Essa Isso aqui pessoal Era daquele farro Velho que tinha Está vendo Olha como é que fica Ela faz a limpeza E fica toda na boca da caixa Está segurando quem está aqui E Pronto Aqui o serviço está pronto Então Agora Bota De volta A melgueira Olha direitinho Ficou bem fechadinho Ficou Bem fechado Agora eu vou olhar A melgueira Como é que está pessoal Rapidinho aqui Para a gente fazer Outro trabalho ali Olha aqui rapidinho Também o material de trabalho Opa Tem que me levar Algumas abrilhas Estou ficando nervosa Olha pessoal Ainda tem mel Está vendo Esse mel aqui Eu não tirei Essa melgueira Então eu optei Para botar nela E deu certo Ficou a abelha Ficou super forte E agora eu vou fazer Um trabalho na outra Olha pessoal Olha Tem esse prástico Que vem para o tempo de inverno É uma maravilha É muito bom Você bota o prástico Então Não vai ter aqui Frio Né Isso é bom para o tempo Do inverno É por causa do frio Pronto Ficou uma maravilha Então eu vou botar Essa peça aqui Para não ter Inflitação de água Aqui em cima Aí bota mais A telha Pronto Esse aqui está concluído Então eu vou botar o tempo de inverno